4 factos sobre os modernos discos de travão de material composto. Facto número 1. Menor consumo de combustível e emissões de CO2. O disco de travão composto é constituído por um cubo em material leve e um anel de fricção de ferro fundido com elevado teor de carbono, combinados através de uma tecnologia de ligação moderna. O design leve reduz o consumo de combustível e as emissões de CO2. Facto número 2. Maior conforto de condução. A redução da massa não amortecida melhora o conforto de condução e o desempenho. Facto número 3. Conformidade com os requisitos ECE R90 e mais. Um disco de travão composto da Bosch é certificado pela ECE R90 e cumpre os elevados padrões de teste e requisitos de tolerância adicionais. Facto número 4. Totalmente compatível com um disco de travão ao ECE R90 A composição do material e as tolerâncias são adaptadas ao sistema de travagem original dos respectivos veículos. Discos de travão modernos de material composto da Bosch AOS 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 Obrigado.